agora troca o fps quero ver a porém no pneu ver o bagulho de sair direita direita a direita lógico aqui comigo não vai matar ele vai matar ele já noventa eu tô pela casa ela é o que é isso que eu tenho que ir aliviado vai aceitar pulou aqui na minha direita e aí 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 isso aí tá com levetão e aí 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 Não entro, não entro. Deitei um. Vai lá de novo, William. Entrou dois com barra. Decapa no outro, tá tudo no tiro, cara. Decapa, decapa no C e vermelho. Decapa no C e vermelho. Janela, janela salvando. Janela, janela salvando. Não parece que é dizer rápido, tá? Não é lugar, não. Eu vou ficar na direita de novo lá, mano. Marcado aí, ó. Ele tá dando corpo escarro de baixo se pá de dobrar não. Vai abrir na esquerda do cara aí, viado. Vou no Léo já. Já viu o Léo? Vou lá. First blood. Ah, mano, olha onde tá o mito, viado, caralho. Eu tô falando que o mito tá enredando pra caralho. Eu tô falando que o mito tá enredando pra caralho. Eu tô aqui. Olha o tiro, viado, arma. Vou botar um tiro aqui, viado. Tá onde ele? A Bruna tá à direita também, Tox. A Bruna tá à direita também, Tox. Relaxa, relaxa, calma. Perto de saúde não, velho. O Neves, suja na direita, tio. O que tá fudido, o que tá fudido. Ele não vai sair não, não tem como subir. Jogamos os dois pra direita aí, tio. Ah, ele já tá em cima, né? Um embaixo, um embaixo, um embaixo. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá em cima, tá em cima. Tá em cima, tá em cima. Obrigado, tio. Pega aí, Tox. Subiu outra paragem. Tá ponta forma. Vou jogar na figurância, tu papai. Obrigada. Relaxa, joga de boa, viu. Traga o fragão. Traga o jogador. Tô dando jogador. Ele vai querer descer. Não tem delay de pulo. Bobeado tá até com esse personagem aí, filho. Não é personagem não. Dá pra descer. Personagem. Não, mas tem um personagem. Tá todo. Decapa no ult, né? Dá um ult lá embaixo. Deu, 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 caiu. Deu ver outro. Decapa aqui comigo. Muito peito, muito peito, Tox. Caralho, velho. Decapa nele ainda, velho. Tá os dois embaixo, né? Me trancou que vai me finalizar. Me finalizar. Trancou os dois ali? Uhum. Uhum. Não, não. Uma esquerda, uma esquerda. Deu bem-me, deu bem-me. Tá porra. É uma esquerda, é uma esquerda, é uma esquerda. É o último, é o último, porra. Aí não... Mas cadê a... Não tá a garagem. Sente... Não... Vai finalizar. Não vai não, não vai não. Vai finalizar, não. Vai, tio. Amor, tudo certo. Toma o nome do Max. Tá meio aposentado, hein, Utsu. Caralho. Deita a miado, velho. Rápido, milão. Utsu, o quê? Caralho. Uma doze. Ainda bem. Vai no meio, eu vou dar cover. Se pular, eu mato. Pulou. Ficou em setenta. Decapa no Leo, decapa no Leo. Deu um peito nele, muito milhado, Leo. Utsu tá rilando aí na direita aí, ó. Trancado, Utsu. Meio. Caralho, meio. Meio. Meio, meio. Dois meio. Dois um tiro comigo. Dei um. Mito esquerda. Mito esquerda. Mito esquerda. Mito esquerda. Dá massa aí, que o Mito tá lá atrás, velho. Dei outro. Tira um tiro aqui, outro. Um tiro aqui. Tá mais sem, mano, Max. Fiz a boa. Mito lá atrás. Avançando. Tá nesse gelo verde aí, mano, Max. Ah, morri no pé. Morri não. Passa a sola, Bac. Ua, caralho, Bac. Que burro. Aham. Tem direito aí, troca. Passa o carro. Ele vai matar. Tem, tem direito. Vai ter um make. Eu vou matar ele. Deixa eu olhar os limiados. Entrou, entrou, tá. Ô, mate. Vai trocar mais ou não, mate? Esquece. Dá comigo um aqui. Arranquei e já dei capa aqui, já. Tãozinho correndo. Ah, abre. Não vem outro, não vem outro. Nossa, viado. Vem em mim, vai. Vem em mim, vai. Deixa tu pular. Caralho, mano. Dois aqui no meio. Dois no meio. Lá, eu cheio em mim. Tem um, tem um. Boa. Ua, tá sai direito aqui. Porra, viado. Ele pensei que ele ia dar Sats, mano. Não vai salvar, não vai salvar, não vai salvar. Que isso? Quase. Vamos tirar. Vou antena e vou lá pro antena. Já, eu vou para a plataforma lá. Vamo. Ah, aquele você encontra do direito, tá mesmo? Tem um lá na direita. Deu bem, deu bem. Ai, onde é que ele tá aviando? Ó o Mito aí. O Nerd de 4x4. Tem uma posição não, né? Ute isso aqui comigo, isso aqui comigo. Mano, deixei o ultimiado. A minha dá não, a minha dá não. Deitei. Tem meio comigo, igual. É o último, é o último, é o último. É fenomenal demais esse menino. Vai pra lá. o que a gente tem de 3 de tomar ninguém abriu mira não abriu agora para direita é três aqui três aqui o o o o o o o o o Vou jogar logo. Três tropas, entrou. Tem um ali, ó. Parece que não tem algum vindo esquerda. Recou o tropa. Tem capa 82 tropa. Dá pra jogar direita aqui, não? Passou a esquerda, miss. Passou a esquerda. Força a direita, força a direita. Oi? Ah mano, vai esquerda. DT1, DT1, DT1 na caixa. Vou, vou, vou. Ruschei, ruschei, ruschei. Deu bem, só. Hoje não deu bem. Caralho, um tiro comigo. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Deu bem outro, deu bem outro. Vai, vai, só tem. Eu tava no meio aqui, eu tava no meio aqui. Eu tava no meio aqui, eu tava no meio aqui na frente. Vou salvar, vou salvar então. Boa, boa. Agora tá full life, full life. Correu pra fora, correu pra fora. Correu pra fora, correu pra fora. Clica, clica. Vou botar aqui o toques. Boa porra. Boa porra. Boa porra.